E aí, gamer! Aqui quem fala é o Mestre Odo e hoje eu vim trazer pra você mais um vídeo de curiosidade gamer. Hoje a gente vai falar de um console muito amado por todos e marcou muito a minha infância. Vamos falar dos jogos do Nintendinho. Não propriamente dito do console, mas dos jogos dele. Vem comigo e assiste aí 10 curiosidades sobre os jogos do Nintendinho, beleza? Nintendinho Sabe aquele código Konami que todo mundo fazia dentro dos jogos da Konami? Aquele cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, trás, frente, BA? É, esse mesmo, esse famoso código, ele começou no jogo Gradius da Konami. Em 1985, o criador do Gradius, o Kazuhisa Hashimoto, criou uma espécie de atalho de teclas para facilitar a vida dele no teste do jogo Gradius. O criador não queria passar daquelas fases todas do zero com aquela dificuldade absurda naquela época que os jogos tinham e resolveu criar um atalho de teclas para facilitar a sua vida nos testes do game. Quando você pressionava esse atalho de teclas, a sua nave ficava com um arsenal poderosíssimo, facilitando e muito a vida do criador do game. E esse código no jogo Gradius tá lá até hoje nesse jogo porque os programadores, desenvolvedores do game esqueceram de tirá-lo do game. Admito a vocês que eu usei muito esse código, mas não foi no jogo Gradius não, viu? Foi no Internacional Superstar Soccer pra transformar o juiz em cachorro. Aquilo era muito divertido. Quando a Nintendo contratou o Satoru Iwata para desenvolver jogos pra ela, ou seja, ele ia ser programador dentro da empresa, O Iwata trabalhou em seu primeiro game dentro da empresa que se chamou Balloon Fight. Mais tarde, o Iwata fez uma grande carreira na Nintendo, subindo até o topo da empresa, se tornando presidente e até CEO da Nintendo. E infelizmente esse sucesso todo na Nintendo teve seu fim trágico em 2015. O Iwata infelizmente veio a falecer de um câncer em 2015. E eu particularmente adoro uma famosa frase que o Satoru Iwata dizia, que é mais ou menos assim, abre aspas pra ele aí. No meu cartão de visitas eu sou um presidente corporativo, na minha mente eu sou um desenvolvedor de games, mas no meu coração eu sou um gamer. Que Deus o tenha, Mestre Iwata. Você sabia que o Pac-Man na verdade é uma pizza? E isso aqui é uma pequena curiosidade do nosso amigo amarelo. Se você tem curiosidade em saber mais sobre o Pac-Man, eu vou deixar aqui na descrição um link do nosso vídeo que a gente já fez aqui no canal e aqui em cima também no card. Clica aí e assiste lá que tá muito maneiro o vídeo. Um dos desenvolvedores da Anamco afirma que o design do Pac-Man, o primeiro design dele, foi depois que a equipe de desenvolvimento pediu algumas pizzas pra comer. Muito estranho isso, né? Sabia que o Mario é baseado em uma pessoa real, um ser humano de verdade? Durante o desenvolvimento do Donkey Kong Jr., que era o segundo jogo da franquia Donkey Kong, quando o Mario ainda se chamava Jumpman, Um dos desenvolvedores do game notou uma semelhança incrível no design do Jumpman, um funcionário de escritório da Nintendo, que se chamava Mario Seagale, ou Seagale, sei lá, e resolveu renomear o nosso amigo bigordudo de Jumpman para Mario. E mais do que isso, a mocinha que o Mario salvava no game, que era sua namorada Pauline, era uma homenagem ao dono do armazém da Nintendo, o Don James, Na verdade, uma homenagem à esposa dele, que se chamava Polly James. Agora, o que tem a ver Pauline com Polly? Eu não engoli essa ideia não, viu? Agora a gente vai falar de ninjas, na verdade, de Ninja Gaiden. Sabia que o game revolucionou o mundo gamer ao colocar cutscenes dentro do jogo? O diretor do game, Ninja Gaiden, o Hideo Yoshizawa, conhecido também como Sakurazaki, queria que a versão de Nintendinho tivesse uma história muito mais profunda e imersiva do que a lançada para os arcades. Foi então que a equipe de desenvolvimento implementou cerca de 20 minutos de cutscenes cinematográficas. Naquela época era muito difícil a gente ver um jogo com cutscenes e com uma historinha bem imersiva e bem profunda, mas o Ninja Gaiden revolucionou o mundo gamer naquela época. Então, gamer, tá gostando do vídeo? Então dá o like aí, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Com certeza muita gente teve um Nintendinho na infância, não é mesmo? Você sabia que o nome de Link da franquia The Legend of Zelda tem um significado real? O primeiro jogo da franquia The Legend of Zelda lançado para Nintendinho seria um jogo de passagem temporal. Você começaria a explorar o passado e com o passar do tempo você já estaria no futuro. E para ajudar esse transporte futurístico seria utilizado a Triforce. Mas os desenvolvedores acharam que isso ficaria muito confuso para os gamers e decidiu chamar o protagonista de Link, fazendo uma ligação entre o passado e o futuro. Um Link mesmo. Além de fazer um Link entre o personagem do jogo e quem estava jogando aquele jogo. Por incrível que pareça, o lendário designer Shigeru Miyamoto diz ter ficado decepcionado com o game que ele mesmo desenvolveu. Em uma entrevista ao site de games Kotaku, o lendário Miyamoto disse que ter ficado desapontado com o trabalho final do Zelda 2, que era o segundo game da franquia The Legend of Zelda, que não superou as expectativas que eles colocaram no game. Ele disse o seguinte, abre aspas para o mestre aí. Nós poderíamos ter feito muito mais para o Link nesse jogo. Queríamos colocar inimigos muito maiores dentro do jogo. Mas a limitação do NES não nos permitiu fazer isso. Você sabia que para avançar no game, na história do game de Star Tropics, você precisa ter a caixa original do game? Na época em que o jogo foi lançado, os jogadores ficaram extremamente confusos do porquê não conseguiam avançar na história do game. Mas isso é explicado porque dentro da capa do jogo, da caixa do jogo, melhor dizendo, tinha uma carta que dizia um código obrigatório para você progredir na história do game. Isso causou vários problemas para Nintendo, que teve que reimprimir o código em uma edição da revista Nintendo Power. Pois muitos jogadores já não tinham mais a caixa do game ou pegavam apenas o cartucho emprestado daquele game. Você sabia que a edição do Nintendinho de Dolby Dragon 2 The Revenge é diferente da versão de arcade do mesmo game? Quando você zera o game no Nintendinho, a donzela em perigo que você teria que salvar, ela foi morta no início do game e no final do game ela é ressuscitada. Já a versão de arcade, infelizmente, ela continuará morta para sempre. Que maldade dos produtores do game da versão de arcade, né? Ghost & Goblins é considerado um dos games mais difíceis de todos os tempos. E pra piorar sua jogatina, você teria que fechar o game duas vezes pra ver o final verdadeiro, pra de fato zerar o game. Já não basta sofrer uma vez, eu tenho que sofrer duas vezes agora? Ah, vou mexer com isso não, vai a merda! E aí, gamer! Gostou do vídeo? Então dá o like aí embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber tudo do Mundo Gamer. Eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo e até mais, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho